Fala pessoal, notícia sobre o Max, que anunciou a estreia da primeira novela original brasileira produzida pelo serviço. Pra falar a verdade, eu nem lembro qual foi a última novela que eu assisti, eu acho que eu parei no Rei do Gado, mas pra quem gosta de novela aí, vamos lá as informações, tem alguns atores bem conhecidos aí da TV pra quem é noveleiro, o nome dessa nova novela será Beleza Fatal. Eles prometeram 40 capítulos no total aqui no serviço e tem algumas atrizes como Camila Queiroz, Camila Pitanga e Giovanna Antonelli. Um breve resumo aqui da história, pra gente não se estender tanto, daqui a pouco a gente vira o TV Fuxico Novela, me chamou a atenção essa notícia. Max, um dos principais serviços de streaming que a gente tem, conteúdo da Warner Bros Discovery, está anunciando essa primeira novela com produção brasileira. Resumindo então, a novela gira em torno da personagem Sofia, que é interpretada por Camila Queiroz. Segundo aqui a descrição, que busca justiça após a sua mãe ser injustamente presa, tudo por causa de sua prima Lola, que é vivida por Camila Pitanga. Acho que tá bom de resumo, né? Inclusive já há um trailer que eles estão divulgando, vou deixar um pedacinho aqui pra vocês. Se não der nenhum problema de direitos autorais, vocês verão agora. Se não estiver aqui é porque deu algum problema e eu acabei removendo. O que é beleza pra você? Beleza abre portas. É uma arma poderosa. Uma arma que eu uso pra conquistar quem eu quero. O que eu quero. Do jeito que eu quero. É melhor não entrar no meu caminho, meu amor. Ou eu passo por cima. A beleza tá nas coisas simples. Dormir agarradinho com o que a gente ama, criar uma família, realizar seus sonhos. A beleza é sentir bem consigo mesmo, mas a beleza também pode ser perigosa porque ela oprime, machuca, pressiona e mata. A beleza envaidece, inebria e apaixona, mas o mais importante, a beleza transforma. Eu ganhei tudo que eu tenho com a beleza. Fama, dinheiro, poder. Perdi minha filha em um sossego enquanto eu não conseguir justiça. Minha mãe foi presa injustamente, acusada de um crime que ela não cometeu. Eu me transformei e vou me vingar de um por um. Esse é o trailer então. A novela tem a parceria com a produtora chamado Coração de Selva e deve estrear no dia 27 de janeiro agora de 2025. A Warner está investindo então numa produção nacional, estão produzindo uma novela. Vamos ver como vai ser a aceitação do público aqui no Brasil. Pra você que é noveleiro, então anota o nome aí. Beleza Fatal será o nome e estará aqui dentro do catálogo da Max. É isso então, compartilhando essa curiosidade em relação ao serviço de streaming, produzindo agora novelas. Segundo as pesquisas que a gente fez, já há algumas novelas aqui dentro do catálogo, mas essa é a primeira novela nacional brasileira produzida pela Max. Por agora é essa informação então. Obrigado pela atenção. Fica ligado aí que aqui sempre tem notícias sobre TV streaming. Até o próximo vídeo. Tchau!